Canalha, tu é o verdadeiro canalha Cagoê, 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 cagoê Cagoê, 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 cagoê Ei, olha lá embaixo, olha lá, vê a zunga Quer subir o morro, escalando na avenida Quer pegar bandido, né? Quer fojar pra grante Vai, pega as roupas e coloca no arame Assim fica difícil, a visão fica embaçada Quem foi o safado que já caguetou a área? Já basta o Zé Polvo que paga pau pros homens Pega o que tiver, cava um buraco, esconde Não era pra ser assim, era pra ser diferente Todo mundo unido, sem conversa, entende? Olha lá pra frente, o barulho de sirene A moleca da correndo, afinal, quem não treme? Pega o que tiver, calibra, entope Se me apavorar, eu prego o dedo e alguém morre Os coxinha pensa bem, quer fuder com a vida nossa Só que nós também, não alisa na proposta Mas não tem escola mesmo, a saúde tá precária Por isso eu não dispenso se quiser trocar umas balas O cagueta mesmo, gosta de inferninho Fulim E solta línguas, é por vim, pô Da entrevista mancar, acha que é o cara Cagueta até a mãe, pelo um tubo de cachaça Quando anda com dinheiro, aí cê vê quem é Tira todos truto e paga serva pras mulher Cabela arrupiado, pano louco da hora Bora na favela e passa fome pela moda Agora eu sei quem foi que entregou atividade Cê rouba até irmão Mal capritagem, só anda com comédia É escravo dos que manda, cuidado né Se não cê vira planta, vira planta, vira planta Ei, 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 ei Pode crer, pode vir e ver, vai Puxa minha ficha, minha corrida e vai entender Tudo que eu fiz foi a favor da comum Agora cê quer vim atrapalhar? Quem é tu que acha que é o Pan? Quer chegar e bota a banca Olha pra favela, sente a fé, não espanta Sente a firmeza, ó, que tem nos verdadeiros Só bicho do cerrado, união, família, gueto Liste, olha lá, falador, deu mancada Deu pra achar com outro mano, agora não desci na área Tem uns nego que é bandido, aí eu boto fé Não tem outra opção, puxa o ferro e vê qual é Intimida até polícia que gosta de aventura Olha pro negão, sente o bacabala fura O quilombo da favela tá bem organizado E nós não conseguindo escariote sai voar Todo mundo vem e já pode...